A loja Horas não tá com a promoção no FIFA 17, pra você que ainda não comprou, mano, corre lá, tem promoção pra todas as plataformas, mas tem que ser ligeiro que é as últimas unidades, hein, primeiro link na descrição você entra na loja, usa o cupom NANDOLEC que você também ganha mais um descontinho lá, valeu? Bom, e aí, compara do YouTube, tudo tranquilo? Pra mais um vídeo, cara, hoje vamos que vamos estrear a nossa série no Forza Horizon 3, Forza Horizon 3, eu não sei como é que vocês preferem falar, eu falo Horizon mesmo e já era, tá ligado? Meu inglês não é muito bom, não? É igual o português, meio ruimzão, mas dá nada não, bora lá então, molecada, primeiro episódio aqui da nossa série, e é o seguinte, se esse episódio chegar a 300 likes, a gente continua a série, beleza? É um jogo que eu tava muito afim de jogar, esperei pra caramba pra poder pegar pra jogar, e cara, eu tô muito afim, não vi quase nada de vídeo sobre o Forza, vi um carro ou outro, só que me deu curiosidade de saber como é que tava no jogo, e aí eu acabei olhando, mas foi bem pouca coisa, eu não sei nada das fases, não sei nada das missões que tem que fazer aqui, Eu sei que tem carro bom pra caramba, são milhares de carros aqui, não sei se é milhares, não sei se é milhares, mas tem muito carro show de bola pra gente dar uma olhada aqui, beleza? É o seguinte, cara, pra você que não quer comprar o jogo, é o primeiro, é o segundo link da descrição, loja Horizon, tá em promoção o jogo lá, e bom, se você descontar, usar o cupom NANDOLEC você ganha um descontinho, beleza? Vamos lá então pra essa série, vamos ver como é que vai ser, eu não conheço muito o jogo, eu já joguei o Forza Horizon 1 e o Forza Horizon 2, e deixa eu ver se a parada aqui é brilho, Deixa eu ver se eu gosto de bastante brilho, legenda, vamos ativar né, pra galera que não conseguir escutar muito, e vamos lá cara, eu não sei como é que eu vou postar essa série, se vai ser todo dia ou não, eu acho que não, Mas vai ser um dia sim, um dia não, ou então dois, três episódios por semana, vamos ver, vai depender do feedback de vocês né, eu aqui eu posto pelo feedback, de repente tem aí 300 likes já no primeiro dia, Amanhã já tem mais um, então a cada 300, 400 likes, eu vou postando mais episódios aí pra vocês, beleza? Então vamos lá, é, eu sou ruim tá, já vou logo avisando, acho que vocês viram nos meus vídeos de Fórmula 1 que eu pra jogo de corrida eu sou muito ruim, e eu sou ruim pra caramba, Desde pequeno mano, eu sempre curti muito jogo de corrida, e eu joguei Top Gear no Super Nintendo, joguei Fórmula 1 no Dinacom, que é o Nintendinho né, genérico, Joguei muito jogo de corrida na minha vida, o jogo, mano, o jogo mais incrível que eu tinha jogado de corrida até hoje na minha vida era o Need for Speed Underground 2, Só que daí eu descobri o Forza Horizon 1, e o Forza Horizon 1 pra mim, até hoje, foi o melhor jogo de corrida que eu joguei em todos os tempos da minha vida, Joguei Gran Turismo, joguei todos os Need possíveis que lançou eu joguei, mas o jogo que mais me marcou foi o Forza Horizon 1, Então eu espero que o 3 me deixe melhor ainda, me dê uma experiência boa mano, olha que da hora o avião, não dá pra controlar o avião não também, Não é GTA não né, nada não, beleza, tá o aviãozão, vamos lá, ô louco, já duas, já duas, 3, nossa senhora, só coisa bonita, coisa bacana, Vamos ver moleque, vamos ver o que vai ser aí, deixar o povo falar, Tá, eu não vou pular cutscene nem nada, tá, eu vou deixar ó, Tá, eu não vou nem, nem, nem cortar vídeo nada, eu vou deixar as cutscene rolando, pra vocês entenderem a história do jogo, E olha o gráfico dessa bagaça mano, Olha a câmera tona, Olha a BM ali moleque, BM, GTR, Skyline, Corridas formidárias, estilo clássico, Noites de baladas, pneu queimado, Festas malucas e animais selvagens, Sério? Vocês deviam ver, Então, Perda, pois, sejam bem-vindos a Austrália, Para o maior e melhor evento, totalmente fora do controle, Na história do Festival Horizon, Mano, que show cara, só essa intro já me deu emoção, sabe, Esse jogo é muito foda mano, Esse jogo, Forza Horizon, é top demais, cara, vamos lá, Espero que o 3 seja melhor que o 1, O 2 eu gostei, mas o 1 me marcou mais, Eu não sei porquê, mas o 1 me marcou mais, Eu espero que esse 3 seja o melhor jogo de todos os tempos que eu tenha jogado na minha vida de corrida, Eu já vi que deu pra ver que tem canguri, Opa, já começamos aqui, Já assumiu o controle da nave, Olha o que é o Lamborghini, Só Lamborghini, só, mais nada, Que dá pra não bater aqui, peraí, Vamos lá mano, eu tenho que pegar o jeito de pilotagem aqui dessa bagaça, Aqui tem que frear, beleza, É, nossa, jogabilidade muito gostosa mano, O controle vibra dependendo o atrito do pneu no asfalto, O carro vai vibrando, o controle vai vibrando, Como é que, deixa eu trocar a câmera, Aqui ó, a câmera interior pra vocês verem ó, Beleza, bom, aqui eu não sei se a gente tem que ganhar, Eu acho que não, Mas vamos acelerar, eu quero que vocês comentem, Ô caramba, Qual câmera vocês preferem que eu use, Essa de dentro ou a de fora? A gente vai revezando também né, então, Vai ser da hora nossa mano, Sem bater Nandão, Sem bater na parede o bagulho, Estragar o, olha, Eu vou, Esses primeiros assim, Eu vou com a câmera aberta, É pra mim conhecer na paisagem, Vendo como é que tá o jogo em questão gráfica, Então, Olha que da hora velho, Mano, olha o gráfico disso cara, Eu reflexo, Ô louco, Passei no meio da água aqui, Não é uma frecha, Não é uma frecha ali, Mulher, Espera, Eita, Eita, Não tem como retroceder, Mano, Não vou ficar fazendo esses, Retrocedendo não, Eu acho, Saindo da graça né mano, Tem que ser assim mano, Diretão, Bateu, Bateu, Já era, Pera aí, Vamos, Nossa mano, Que show de bola, Passei o azul, Vou passar o red, Vou passar o red, Red é vermelho em greve, Ó, Vou passar o outro red, Pera, Pera, Ô Nandãozica, Vamos ver, Nossa, Que show de bola, Ô louco, Que, Que porra é essa mano, Trocar de carro, Ô louco, Vamos lá moleque, Vamos lá, Agora nós estamos de jipão, Ó a rampada, Meu Deus moleque, Show de bola, Olha a câmera, Como é que se mexe, De conforme o carro, Pera aí, Que eu já vou, Isso, Botar a câmera interna, Pra vocês verem, Como é que é dentro, Essa bagaça aqui, Nossa, Que show de bola, Vamos, Acelera, 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 Isso, Vamos abrir aqui, Pra gente dar uma olhada, Na paisagem, E depois eu começo, A usar a câmera interna, Vamos lá, Aceleradão, Eu quero ver, Que vai assistir até o final, O vídeo, Nossa, Que coisa mais linda, Que paisagem, Top, Mano, Isso é um jogo de corrida, Os caras pensaram em tudo, Vamos passar dentro da água, Quero passar dentro da água, Fazer bagunça, Quero causar mesmo, Vambora, Bagaceira louca, Mano, Como eu tô animado, Pra jogar isso aqui, Você tá louco, O problema é que é vicia, O desgrama, Fica na pista, Trem, Trem que pula, É o touro bandido, Esse carro aqui, Isso aqui não é um carro não, Isso aqui é um touro bandido, Vamos lá, Tem que se manter aqui, Tem um aranha ali na frente, Um carro que parece um aranha, O carrão que passou na frente ali, Parece uma lã de rover, Mas não é não, Eu acho, Vamos ver, Vamos ver, Vamos ver, Ó, Da Monster, Cê tá maluco, Nandão, Zica demais, Molecada, Que show de bola, Velho, Vamos lá, Vamos avançar, Esperar, A tela tá preta, Não vou dar corte no vídeo não, Vai ser do jeito que eu tô jogando aqui mesmo, Vocês vão, Não vai ter nada de edição, Esse vídeo aqui, É do jeito que eu tô jogando, Vocês tão vendo aí, Ó, Lambô, Ó, Lambô, Lamborghini, Moleque, Tem o que, Um Bugatti? Nem vi que carro que é aquele, Eu não entendo muito de carro, Aí, Chegamos no Horizon, Nossa, Que show de bola, Mano, Olha, Olha esse Skyline, Mano, Nissan Skyline, GTR, Não sei se é o 32, Show de bola, Ó, Lamborghini, Legal, Pra quem não sabe, Na vida real eu tenho um carro, O carro que eu tenho na vida real, É um Golf Sportline 2009, Se você não sabe o carro que é esse, Dá uma pesquisadinha no Google aí, É um Golf, Carro da hora, Tá, Vamos lá, Vamos ver que foto que eu vou colocar aqui então, Bastiana, Vamos ver, Ó, O cara parece o, Não, Eu ia falar que parece o cara do The Journey lá, Mas não parece não, E agora, Mano, Ah, O que tem mais, Sei lá, Né, Esse aqui é meio colombiano, Cara de chileno, Sei lá, Esse aqui é mais tranquilo, Vamos na, Vamos com a face desse aqui mesmo, Confirma, Ah tá, Tem que colocar o nome, Não tem Nandulek aqui, Com certeza não tem, Né, Então, Masculino aqui, Tá, Vamos lá, Meu nome é, Oh caramba, Meu nome é Fernando, Vamos ver o que a gente acha aqui, Moleque, Vamos ver se nós já achamos o Fernando aqui, Pera aí, Aqui, Fernando, Boa, Claro que pode, Fica à vontade aí, Minha querida, Vamos que vamos, Minha gamertag é Chris Maple, O que está achando do lugar, Pode não parecer ainda, Mas durante o verão, Você vai tornar isso aqui, No maior festival Horizon, Que o mundo já viu, Temos uma equipe incrível, Cuidando do festival, Mas todo o resto, Depende de você, Você é quem escolhe, O tipo de corrida que fazemos, A música que tocamos, E os pilotos que contratamos, Este é o seu festival, Eu sei que você acabou de chegar, Mas o primeiro evento, Começa em alguns minutos, E reservei para você, É o melhor lugar de todos, Tá tranquilo, Moça bacana, Bonita, Cheirosa, Muito louco, Vambora moleque, O que vai acontecer agora, O que vai acontecer agora, Olha lá, Fora da casinha, Eita, Pelo jeito, Eu vou dirigir, Esse chiponcio aí, Vamos ver, Que isso, Tá, Então eu vou correr, Um bug versus, Mas o que você viu, Está fazendo aí, E esse avião aí, Oxe, Oxe, Sempre tem umas corridas loucas, Com avião, Com helicóptero, Beleza, Então, Então eu vou no bug, Pronto, Açaí, Eu contra o avião, Montado no negócio, Negócio montado no avião, Derrubei a árvore, Vambora então, Eita, Eita, Não sei muito bem não, Mas vambora, Molecada, Vambora que o bagulho louco, Já está valendo uma corrida aqui, Eita, Olha o maluco lá, Arrastado, O drift, Olha o drift na selva do Nandão, Moleque, Vamos, Celera, Nandão, Sem bater, Nandão, Sem bater, Mano, Eu nem sei que dificuldade que está, Porque eu acho que deve estar na média, Eu não mexi em nada, Não mudei em nada, Eu só comecei, Já começamos direto para as corridas, Não pede para você selecionar, Difficulidade nem nada, E entrando no lugar errado ali já, E agora entrou nas pautas, E esse bugzinho aqui não corre, Tem que ser um bagulho mais veloz, Mas esse aqui é para mato, Mato e tudo o bagulho, Vambora, Vou passar o avião lá, Vamos lá, Areia, Nossa, Que lugar lindo, Olha isso, Caramba, Que show de bola, Molecada, E agora, Vira, Olha a curva, Olha a curva do S, Nossa, Estou me sentindo um Ayrton Senna, Aqui no bagulho, No rolê, Ô louco, Se tivesse trazido minha vara de pescar, Eu já armava a vara ali, Vamos lá, Beleza, Tem que tomar cuidado com os barracos, Véio, Aqui na beira da estrada, Então tá o maluco, Vai soltar esse carro não? Ou o carro derrubando árvore e tudo, Mano, Você é louco, Tiozão, Que bagulho louco, Olha os matos saindo, Eu recomendo muito, Se você tem um Xbox One, Ou um PC, Compre o jogo, Mano, Mano, Tá coçando a minha orelha, Vocês não estão acreditando nisso, Pera aí, Eu tenho que dar pausa, Coçar a minha orelha, Ai, Caramba, Cara, Eu acho que, Ui, Eu acho que tinha uma, Uma formiga dentro do meu headset, Mano, Deu uma coceira incrível no meu, No meu ouvido aqui, Como não tem como dar pausa, Vamos assim mesmo, Caramba, Que coceira que deu no meu ouvido, Acho que tinha uma formiga dentro do meu headset, Certeza, Vambora então, Continuar aqui, Vamos dar aquela rampadinha, Eu vou bater, Ô louco, Cada riacho, Cada riachão top, Mano, Cê é louco, Moleque, Show de bola o jogo, Ixi, Deu uma desacelerada aqui, Ó o maluco falando, Olha lá o jipão, Nossa, Vai cair em cima de nós, Esse trem aí, Cuidado que esse trem é, Capião, Capião, Cuidado aí, Derrubar esse negócio, Me deu aí, Fazer cagada aí não, Em champs, Nossa, Mano, Nossa, Perdi o rumo, Caramba, É facinho de perder o controle, Desse trem aqui, Dessa aranha aqui, Que tem roda, Aranha de rodas aqui, Deixa eu ver a parte de dentro, Aqui, Vamos ver, Olha lá, A parte de dentro, Essa parada aqui, E aqui, Aqui tem que ter uma freada, Vamos, Acelera, Caramba, É muito difícil, Na câmera de dentro do carro, Mas é mais da hora, Você se sente mais dentro do carro, Mano, A jogabilidade é muito gostosa, Ficou até gay eu falando assim, Mas, O controle vibra a todo momento, Ô louco, Ó as rodas cheias de barro, O controle vibra, A todo momento que, Você tem um atrito, Faz uma curva um pouco mais fechada, Você sente o carro vibrando no controle, Entende, Eu não sei se tem como explicar isso, O controle do Xbox One, É realmente incrível, Mano, E aí, Você se sente mesmo o carro tremendo, O controle treme, Conforme o carro passa nos buracos, Ok, É só você jogando, Pra você ter a sensação, Vambora, Vambora, Ai, Nossa, Arrebentei a árvore, Tem um Minecraft ali, Caramba, Vambora, 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 Acelera, Acelera, Eu vou perder, Eu vou perder nessa bagaça, Não vou não, Não vou não, Tô embalado, Eu passei, É do Corinthians, Rapaz, Primeiro lugar, Ganhei, No finalzinho, Vamos lá, Continua conquistando fãs desse jeito, E vamos ter que pensar em expandir o festival, Obrigado então, Titia, Vamos lá, Aconteceu, Continuar, Ganhei fãs ali, Seguidor no Twitter ali, Nove mil e poucos fãs já no bagulho, Vamos lá, Olha o meu jipim, Chegou com as rodas limpas, Obrigado, Nossa, Eu gostaria, Gostaria de dar um rolezinho, Se não for muito, Muito problema aí, Eu acho que devíamos dar essa oportunidade a eles, Tem um piloto que chamou minha atenção, Encontre-o, Vença-o em uma corrida, E podemos contratar o drive-at-a dele, Para se juntar ao grid do festival, Tá, Beleza, O que eu tenho que fazer aqui então, Aqui, Tô eu né, Festival Horizon, Essa parada aqui, Tá, Eu acho que eu tenho que vir aqui né mano, Vamos lá então, Vamos ver o que vai ter que fazer agora, Eu vou de Lamborghini, Nossa mano, Vamos curtir esse carrão aqui molecada, Olha isso mano, Olha aí, Não, Eu quero parar esse carro, Para me dar uma olhada, Olha isso, Ó, Nossa senhora, Que que é isso cara, Olha que lambou velho, Que lambou Lamborghini, Deixei uma foto, Para colocar também no vídeo aqui, Caramba, Que show de bola, Olha o painel de dentro do negócio, Vamos ver, Olha para vocês olhar, Lamborghini, Painel, Tudo certinho, Caramba velho, Show de bola mesmo, Vamos lá então né, Vamos lá, Pegar aqui, Vamos sem bater esse Lamborghini, Vamos embora, Nossa mano, Você já está acelerado no 12, Não, Pera aí, Tem que, Calma, Ué, Aqui o lado esquerdo, É o lado de, Que tem que ficar da pista, É diferente né, Do lado direito, É Austrália né mano, Austrália, Não sei como é que é não, Nossa senhora, Esse trem corre demais, Nossa mano, O trem corre demais, Molecado, Você sentar o dedo aqui ó, Se você pregar o dedo, Na alavanca, Você vai enfiar o carro no mato, Ó, Ele já patina ó, Deixa eu colocar pra vocês verem ó, Aqui eu já não estou mais acelerando né, Ó, Aí eu acelero, Nossa, É muita, Muito torque mano, Muito, Muita pressão, Olha que top velho, Cadê as rádios, Não muda as rádios, Acho que é mais pra frente né, Nandão é piloto demais, Ataque é freio de mão, Ó o drift do Nandão, Ó o drift moleque, Vou ficar fera no drift aqui, Vocês vão ver velho, Vambora, Esse maluco ali, Quem que é, Tem como postar, Nossa, Aí rebentei a, A bagaceira do carro, O carro custa uns milhãozinho, E eu rebentando tudo, Ó o drift, Calma, 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 Isso, Pelo menos não bati na árvore ali, Só peguei um pouco de mato, Nas, Nas rabetas ali né moleque, Ô louco, Nossa que, Que, Tô muito animado com isso aqui mano, Que da hora, Que da hora, Vambora, Vambora, Eita, Ia passando reto aqui velho, Passei reto, Não bati nada, Ué, Que susto velho, Pagou, Queimou o xbox, Queimou o xbox, Tá, Tem que desafiar esse maluco aqui, Como é que vai, Não caramba, Não é triângulo, É o que que tem que portar aqui, É o x, Apertei o x já mano, E aí, Pera aí tiozão, Volto aqui, Pera aí, Que eu pego o cê do grama, Apertei mano, Mas e aí, Ah tá, Deu certo, Tava tentando, É uma Ferrari, Uma Ferrari, La Ferrari, Ué, Qual saída, Que isso, Onde vai tio, É pra frente aqui, Já joguei o maluco, Fora da estrada mesmo, Ai, Nossa, Quase do de frente, Quase do um beijo, No maluco ali, Rapaz, De frente, Para-choque, Para-choque, Para-choqueta, Com para-choqueta, Vamos lá, Curva leve, À esquerda, Daqui a pouco, Ó a curva leve, Aí mete um drift aqui, Moleque, Ô, Mano, É muito bom fazer drift, Ah, Esse carro não me pegou não, Essa bexiga rapaz, Ó a buzina, Buzina do Nandão, Vamos lá, Velho, O monstro, Velocidade 300km por hora, Bexiga do caramba, Vou sair do chão louco, Vamos, 320, 330, 330km por hora, Veio o Nando, Nossa, A curva, A curva, A curva, Ai, Ai, Calma, 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 Não bate, Não bate, Ah, Eu sou muito, Eu sou muito Cacá Bueno, Sou muito Felipe Massa, Ah, Pode crer, O que que faz aqui? Olha lá, Quanto mais pilotos de sucesso entrarem para o seu grid, Mais os fãs se interessarão pelo festival, Eu avisarei quando a gente identificar um possível candidato para o grid, Tá, Tranquilo, Minha, Minha, Minha chegada, Vamos ver, E agora, O carro parou aqui, Nossa, É muito lindo esse carro, Vamos lá então, Tá, Onde é que a gente tem que ir agora? Vamos lá, Tem que ir, Nós vai, Nós não tem preguiça não, Oxi, Entrar no mato, Que mesmo, Matagal, Eita bichiga, Cai na praia, Arrebentei o carro todinho, Cabo, Ó, Caiu os dois retrovisores, Eu ranquei, Nossa senhora, Olha que legal fazer drift na praia, Mano, Nossa, Não, Eu tenho que fazer uma fotinha aqui, Pera aí, Mano, Olha isso, Molecada, Nossa, Olha essa, Olha essa imagem, Entrar muito lá, Eu afogo, Vamos lá, Vamos lá, Olha, Lavei o carro, Tá ali, Lavei não, Virou uma barreira do caramba, Vamos lá, Correr dessa bagaça, Acelera, Eu já passei por aqui, Aquela hora, Aquele carrão lá, Eita bichiga, Vamos lá, Mulesca, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Boa, 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 Aceleradão, Vamos, Vamos, Moleque, Cheguei, Ai, Esqueci de frear, Ainda bem que parou sozinho, Vamos ver o que vai acontecer agora, Quais são os próximos episódios, Opa, Vamos ver, BM, A BM, Que linda, Mano, Chefe, Para começar a conquistar os fãs, E procurar outros pilotos, Precisamos que você participe das corridas, E para isso, Você precisará de um carro, Tá, Eu tenho que escolher, Então, BM, O Nissan Silvia, Um Ford Shelby, GT 350, E essa aqui, Tipo uma Montana, Como é que é isso aqui, HSV, GTS, Malu, Edição limitada, Que da hora, Véi, Olha essa camionetinha, Tá show de bola, Molecada, Só que eu sou fissurado no ABM, Esse Silvia aqui, É top, Esse Nissan Silvia, Mas eu sou fissurado na ABM, Eu tô em dúvida, Mano, E agora, Qual que eu devo pegar, Velho, Essa montaninha verde aqui, Toda hora, Não é a Montana, Mas eu falo Montana, Montana, E agora, Tô bem em dúvida, Eu acho que eu vou de BM mesmo, BM é show de bola, Vamos de BM, Vamos de BM, Bom, Esse episódio, Vamos esperar pra ver, Foi só ver como seus olhos brilharam, Quando ele apareceu, Nossa, Muito show de bola, Bom, Molecada, Eu vou terminar esse episódio por aqui, Eu espero que vocês tenham gostado, Desse primeiro episódio, Lembrando que, Se esse aqui chegar a 300 likes, Amanhã eu posto mais um, Se não chegar, A gente espera chegar, E aí, Dependendo se demorar 2, 3 dias, Aí eu posto, Beleza? Valeu? É nóis, Deixe seu like, Deixe seu comentário, Inclusive, Se você quiser comprar o jogo, Não se lembre de dar uma passadinha, Dar uma olhada no preço da Oison, Tenho certeza que ela tá mais barata, Do que em todas as lojas, Que você pesquisar por aí, É nóis, Valeu, E aguardem o próximo episódio, Se você gostou, Coloca aí a hashtag, Volta, Não, Vamos ver, Vamos ver, Hashtag, Espera aí, Hashtag episódio 2, Vamos lá, Hashtag episódio 2, Se tiver mais de 100 comentários, Hashtag episódio 2, Eu posto o segundo episódio, Ainda hoje, Beleza? Vamos lá então, Valeu, É nóis, Eu fui.